Prepare-se, o grande momento chegou, a partir de agora você vai estremecer, o fenômeno continua, agora volume máximo, as batidas do seu coração vão acelerar, o melhor do O telefone é fácil de dizer adeus, o telefone não pode olhar nos olhos teus, no telefone você tem coragem, e me dizer tudo isso é bobagem, e ainda por si me esqueceu que você já foi minha, o telefone você não sente a minha dor, e me desmonta do jeito de dizer alô O telefone fica fácil, a ser tão duro, a ser tão fria, dizer adeus por telefone é covardia Desculpe mas vou desligar, desse jeito não vou aceitar, porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar, se você quer mesmo terminar, desliga esse telefone O telefone vem dizer adeus, aqui no meu olhar Se você quer levar o sucesso de Márcio José em sua cidade, o meu telefone pra contrato é 231-6474, celular 9961-9888, é só ligar e falar O telefone você não sente a minha dor, e me desmonta do jeito de dizer alô O telefone fica fácil, a ser tão duro, a ser tão fria, dizer adeus por telefone é covardia Desculpe mas vou desligar, desse jeito não vou aceitar, porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar, se você quer mesmo terminar, desliga esse telefone Desliga esse telefone, vem dizer adeus, aqui no meu olhar Desculpe mas vou desligar, desse jeito não vou aceitar, porque não foi por telefone Desliga esse telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar, se você quer mesmo terminar, desliga esse telefone Vem dizer adeus, aqui no meu olhar Desliga esse telefone, vem dizer adeus, aqui no meu olhar Eu sou assim, nunca soube recitar poesias, não sei palavras de amor, não sou sedutor, nem sei fingir, nem poderia Eu não tenho morre nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Não quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo, te amo demais Palavra fale mais do que o olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como saio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu te amo As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu quero aproveitar e mandar um querido forte abraço A meus pais de lagoa encantada Te amo no fundo do meu coração Um abraço especial de Márcio José e Léo de Bahia Palavra 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 ter você perto de mim, os velhinhos queres acabar comigo, ninguém vai tirar você de mim, é papo firme, eu te amo, te amo, te amo, eu estou apaixonado por você, os diamantes, cor de rosa, minha senhora, é meu, é meu, é meu, tudo que sonhei, nada vai te pertencer, amigos, amigos, ciúmes de você, não quero ver você tão triste, você é linda, não adianta nada, não há dinheiro que pague, ternura antiga, não quero ver você tão triste, você é linda, não adianta nada, não há dinheiro que pague, ternura antiga, malena, eu te amo, malena, volta pra mim, volta, vai, só você me faz feliz, você é o meu grande amor da minha vida, volta pra mim, volta, vai, eu te amo, muito, se você quer levar um show de macios em sua cidade, meu telefone pra contrato é 231-6474, é só falar com o Cid e Tabacaria, Valeu! Valeu! Malena, se quer saber do meu bem, quero ter você perto de mim, os velhinhos, queres acabar comigo, ninguém vai tirar você de mim, é papo firme, eu te amo, te amo, te amo, te amo, eu estou apaixonado por você, os diamantes, cor de rosa, minha senhora, é meu, é meu, é meu, tudo que sonhei, nada vai te pertencer, amigos, 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 ciúmes de você, não quero ver você tão triste, você é linda, não adianta nada, não há dinheiro que pague, ternura antiga, não há dinheiro que pague, ternura antiga, um abraço de Márcio José, foi tão lindo, mas de repente tudo se acabou, a cicatriz de um grande amor, ficou marcada no meu coração, não consigo, não consigo, acreditar que hoje estou sozinho, tão desprezado sem os teus carinhos, sendo escravo de uma solidão, eu amo, eu amo, de tanta mar estou sofrendo assim, Amei alguém que não gostou de mim, ser portador de uma solidão, preciso, preciso, de um alguém que ame de verdade, para construir uma felicidade, e ser a dona do meu coração. Eu quero agradecer, meu amigo de Jamachor, por ter feito esses arranjos maravilhosos, e um CD de Márcio José, muito obrigado. Não consigo, não consigo, acreditar que hoje estou sozinho, tão desprezado sem os teus carinhos, sendo escravo de uma solidão, eu amo, eu amo, eu amo, de tanta mar estou sofrendo assim, Amei alguém que não gostou de mim, ser portador de uma solidão, preciso, preciso, de um alguém que ame de verdade, para construir uma felicidade, e ser a dona do meu coração. Eu o amo, eu o amo, preciso, de tanta mar estou sofrendo assim, Amei alguém que não gostou de mim, ser portador de uma solidão, preciso, preciso, de um alguém que ame de verdade, para construir uma felicidade, para construir uma felicidade, e ser a dona do meu coração. Olhe meus olhos, dá um sorriso, toque meu corpo, faz esse amor que eu preciso, eu já sofri demais, por te querer assim, fui o culpado, sair do seu lado, sem perceber, diz qualquer coisa, quebra esse cheiro, abre essa porta, me acerte de volta, me tire desse pesadelo. Hoje eu sei que fui errado, fui bandido, fui a lágrima do seu peito ferido, machuquei seu coração, te fiz sofrer, me perdoa, tem que me perder, não quero perder você. Tô magoado, tô machucado, tô machucado, fiz tudo errado, eu sei. Tô tão sozinho, sem teus carinhos, juro, não sei viver. Diz que me ama, vem pra nossa cama, me entrega essa paixão. Volta comigo, amor, eu preciso, do seu coração. Eu quero aproveitar, mandar um forte abraço, pra todos os taxistas de Léos, todos os carreteiros do estado da Bahia, que sempre levam meu sucesso por aí afora. Muito obrigado, de coração. Diz qualquer coisa, quebra esse gelo, abre essa porta, me aceite de volta, me tire desse pesadelo. Hoje eu sei que fui errado, fui bandido, fui a lágrima do seu peito ferido, machuquei seu coração, te fiz sofrer. Me perdoa, tem que me entender, não quero perder você. Tô magoado, tô machucado, fiz tudo errado, eu sei. Tô tão sozinho, sem teus carinhos, juro, não sei viver. Diz que me ama, diz que me ama, vem pra nossa cama, me entrega essa paixão. Volta comigo, amor eu preciso, do seu coração. Tô magoado, tô machucado, fiz tudo errado, eu sei. Tô tão sozinho, sem teus carinhos, juro, não sei viver. Diz que me ama, vem pra nossa cama, me entrega essa paixão. Volta comigo, amor eu preciso, do seu coração. Se te amar, foi um erro, desse erro, eu quero bis. Pois o amor sem sofrimento, ninguém faz ninguém feliz. O nosso amor vale tudo, fez com a gente entender. Quanto mais você me beija, amor, mais eu gosto de você. Você foi um tiro certo, foi a bala da paixão, você foi um laço aberto, que laçou meu coração. E depois longe do outro, fazendo ela junto a ti. Eu não vivo sem você, nem você viver sem mim. Se te amar, foi um erro, desse erro, eu quero bis. Pois o amor sem sofrimento, Ninguém faz ninguém feliz. Ninguém faz ninguém feliz. O nosso amor vale tudo, fez com a gente entender. Quanto mais você me beija, amor, mais eu gosto de você. Você foi um tiro certo, foi a bala da paixão, você foi um laço aberto, que laçou meu coração. E depois longe do outro, fazendo ela junto a ti. Eu não vivo sem você, nem você viver sem mim. Você foi um laço aberto, foi a bala da paixão, você foi uma saudade, que laçou meu coração. E depois longe do outro, fazendo ela junto a ti. Eu não vivo sem você, nem você viver sem mim. Você foi um tiro certo, foi a bala da paixão, você foi um laço aberto, que laçou meu coração. E depois longe do outro, fazendo ela junto a ti. Eu não vivo sem você, nem você viver sem mim. Eu quero poder mandar um querido forte abraço a Marcel Alves e Léo de Bahia. Está no voo livre de um passarinho, está no mar assado firme, está na brisa no vapor. Está na chuva que cai sobre a terra, verde que cobriu a serra, vem te vi num beija-flor. Está na mente dos homens de bem, está na luz que vem do além, está nos olhos da criança. Está na fogo que brilha, está na luz do dia, a força que se colhe a madrugada fria. Está na minha serra, minha companhia. Está no frio do inverno, calor do verão, um abraço do amigo, um aperto de mão, semente que brota no calor do chão. Quem é ele? O dono de todos os mares, meu rigor se planta se pare, filho de nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a planta que lima meus reços, Jesus Cristo salvador, filho de nosso Senhor. Está na mente dos homens de bem, está na luz que vem do além, está nos olhos da criança. Está na flor que brilha, está na luz do dia, a força que se colhe a madrugada fria. Está na minha serra, minha companhia. está no frio do inverno, calor do verão, um abraço do amigo, um aperto de mão, semente que brota no calor do chão. Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios carcer planta se pare, filho de nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a planta que rima meus versos, Jesus Cristo salvador. Senhor, filho de nosso Senhor. Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios carcer planta se pare, filho de nosso Senhor. Quem é ele? Quem é ele? A força maior do universo, a planta que rima meus versos, Jesus Cristo salvador. Filho de nosso Senhor. Chega de quebrar a cara com você, Já sei que costumar te amar, não dá mais. No fim a história com você, é sempre a mesma. No fim sou eu que enfrenta a chuva, o tempo orás. Chega de dizer, tá tudo certo, tudo bem. Fazer de conta que esse amor, me faz feliz. Eu não vou mentir, pro meu coração, eu não entro nessa onda da paixão, enfrentar inverno, quente e que verão. Eu não vou forçar, trabalhar com você, chega de pensar, que nasci pra sofrer, sem a tarde toda, vivendo por viver. Não deixe de tomar, nos rumos da conversa. Chega de pagar, é baixo pra você. Gosto de você, mas gosto mais de mim, sua indiferença, me deixou assim, inimigo do meu próprio coração. vou parar a noite, ver o sol chegar, enfrentar a chuva, ou doceiro mar, vou bater de frente, com uma solidão. coração. E assim, eu vou atrás de um novo amor, tentando te esquecer. Tira de mim, essa loucura que, morrer de amar você. E assim, eu dou um tapa na saudade, que tenta ficar. Dá pra nascer uma mulher, capaz de me fazer chorar. Mais uma vez, um abraço, a Cid Tabacaria, meu grande prato assinador, desse mais novo CD de Márcio José, e Léo de Bahia. Valeu! Não deixe de tomar, o rumo da conversa. Chega de pagar, é baixo pra você. Gosto de você, mas gosto mais de mim, sua indiferença, me deixou assim, inimigo do meu próprio coração. Vou parar a noite, ver o sol chegar, enfrentar a chuva, ou do ser o mar. Vou bater de frente, com uma solidão. E assim, eu vou atrás de um novo amor, tentando te esquecer. Tira de mim essa loucura, quer mover de amar você. E assim, eu dou um tapa na saudade, que tenta ficar. Dá pra nascer uma mulher, capaz de me fazer chorar. E assim, eu vou atrás de um novo amor, tentando te esquecer. Tira de mim essa loucura, quer mover de amar você. E assim, eu dou um tapa na saudade, que tenta ficar. E assim, dá pra nascer uma mulher, capaz de me fazer chorar. Quando alguém lhe perguntar, por que voltei? Não precisa a verdade esconder. Diga que voltei, porque te amo, e voltei porque te quero, que sou louco por você. E se alguém insistir e perguntar, por que foi que você me aceitou? Diga que sem mim você não vive, e que sente minha falta, e depende desse amor. E se de dia a gente briga, a noite a gente se ama. É que nossa diferença se acaba no quarto, em cima da cama. E se de dia a gente briga, a noite a gente se ama. É que nossa diferença se acaba no quarto, em cima da cama. E se alguém insistir e perguntar, por que foi que você me aceitou? Diga que sem mim você não vive, e que sente minha falta, e depende desse amor. E se de dia a gente briga, a noite a gente se ama. É que nossa diferença se acaba no quarto, em cima da cama. E se de dia a gente briga, a noite a gente se ama. É que nossa diferença se acaba no quarto, em cima da cama. E se de dia a gente briga, a noite a gente se ama. É que nossa diferença se acaba no quarto, em cima da cama. E se de dia a gente briga, a noite a gente se ama. E se de dia a gente briga, é que nossa diferença se acaba no quarto, em cima da cama. Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Até por esse mundo afora, levei tanto fora, mas não desisti. Seca ainda, minha outra metade espera por mim. É tão triste dormir, acordar sem alguém do meu lado, pra me abraçar. Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar. Minha felicidade depende muito de um amor e uma grande paixão. Só não quero ficar muito tempo na desilusão. Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? É que eu quis encontrar um grande amor, é que eu I suportar a solidão? Joy 헤erys. Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão É tão triste dormir, acordar sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Eu vim seguindo seu olhar em cada rua que passei Em cada esquina eu parei, tentei te encontrar Em cada rosto quis te ver, eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração, nem diz que não vai dar Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido, não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto quis te ver, eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração, nem diz que não vai dar Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido, não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia é bom pra se amar Mas sei que pra quem ama qualquer dia é bom pra se amar Amar Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido, não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia é bom pra se amar 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 Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra se amar Fala que eu tô louco pra saber Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Porque voltou aqui Porque voltou aqui Fala que você não me esqueceu E a solidão não dura, eu sou em mim O que fez você mudar seus pensamentos O que tocou seu sentimento Porque voltou aqui Eu não posso acreditar Nessas lembranças Quando a fera vira santa Se quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez pelo momento E entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não safra dentro do seu coração Leva pro show pra sua cidade Leva, vai É 231-6474 Celular 99B1-9888 É só ligar E falar Muito obrigado Fala que você não me esqueceu E a solidão não dura, eu sou em mim Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera vira santa Se quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te machucou por dentro do seu coração Que te machucou por dentro do seu coração Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Sou doença que não safra dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez pelo momento E entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não safra dentro do seu coração